Bom dia para quem ainda está gripado. Tocindo. Tocindo. Até eu tô gripado. Vamos começar o dia trocando fralda. Eu não tô muito bem. Só misericórdia, mas vai dar certo. Rubem ontem ganhou fralda da vovó. Essa Pampers. Faz tempo que eu não vi a fralda Pampers. Desde a época da Bela. A primeira fralda Pampers que o Rubem usa e ganha. Eu vou abrir ela agora para ver o tamanho. O Rubem já quer abrir. Nem sei como ela é. Espera aí. Vamos a uma dica já de início de vlog. O Rubem está sem lenço umedecido. Nós não compramos esse mês. E para limpar o bumbum dele eu tenho usado algodão. O que eu faço? Eu pego algodão, molho, boto água no potinho. Aí eu boto no potinho de água, molho o algodão e passo na bundinha dele. Ai menino, ele está aqui. Pulando e correndo. Aí pronto. Esse é o lenço umedecido dele. Tem sido esse algodãozinho. Dá super certo. E para... Ui! E para o bumbum no lugar da pomada, você pode usar outra coisa. Espera aí que eu vou mostrar. Olha só. Na falta de pomada para assadura, você pode usar maisena. É só colocar maisena e fica tudo certo. A gente tem que se virar, né? Na época da nossa mãe não tinha lenço umedecido e nem tinha pomada. Mas tinha maisena. Tinha um paninho, tinha algodão. Então quando não tem, a gente tem que dar o nosso jeito. O Rubem está aqui querendo comer a fralda. Ah, eu lembro dessa fralda. Eu vou usar nele aqui. Se alguém quiser, depois eu faço a rasinha dela para eu dar a minha opinião sobre ela. Desde já. Muito obrigada, vovó, pela fralda. Ela é bem bonitinha. A gente reveza, como eu já falei em alguns vlogs, né? Eu uso fralda ecológica, mas eu tenho poucas ainda. Então, enquanto elas estão lavando, eu uso as descartáveis. Como estamos? Estamos gripadas. Estou super com dor no corpo. Eu estou com dor de cabeça. A Bel está com dor de cabeça. O Rubem está bem melhor. O Berk também está melhor. Acho que o Berk está bom já. Ai, Jesus. Estou bem dolorida. Bem pálida. Bem-vindo que eu estou pálida. Eu ia lá embaixo comprar fruta, mas o Rubem acordou. Mãe, estou com fome. Estou com meu mamão. Ela se aproveita das ocasiões. Meu quarto não está nada armado. Vou arrumar agora. Daqui a pouco eu faço alguma coisa. Ai, Jesus. Mãe devia não ficar doente, né? Ai, meu Deus. Vou me carregar com esse carregador aqui. Preciso ficar boa. Ai, Jesus. Não vai dar certo. Tomei uma para ver se eu melhorava. Mas... Oremos. Daqui a pouco eu apareço mais animada. Porque com essa cara aqui, né? Então é difícil. Ih! Não! Vamos lá embaixo! Vou ter aqui o sling. Eu vou lá embaixo. Assim mesmo. Prata mesmo. Comprar fruta. Bora, Rubem. Olha. Ajeita minhas pernas. Rapidinho. Rapidinho. A gente vai. Vai sem roupa meio. Tá quente. Uhul! Uhul! Pronto! Pronto! Pronto. 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 Vou lá. Daqui a pouco eu volto. Não vou levar o celular, não. Amor! Alguém está com sono. Vai dormir. Vou arrumar aqui as frutas. Começar o almoço. Bora! Bora sair, tudo bem? Ei! Eu estou reclamando, mamãe. Não vou levar o secreto aos teus pés. Viu? Espera aí. Compramos uva. Essa uva é bem docinha. Ela é sem caroço. Foi R$3,50. Comprou R$2,00 de banana, R$2,00 de laranja e o mamão que a Bel queria. Vou lavar aqui tudinho e guardar. Vou pintar aqui, ó. Fico aqui sentado com a minha mamãe, às vezes. Só um pouquinho ele fica aí. Vou lavar essas luzes aqui e vou começar o almoço. Uma boa noite. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Abre sal, almoço, franho, mais fraco, arroz e uma pernurinha. O seu tomate é bom liminar. A minha mamãe queria lavar roupa, mas eu acordei. Vem ficar comigo. Tá com um pouquinho de febre. Olha o cocô. E aí meu avô ficou pequeno, menino velho cabeludo. Ela adora aparecer. Você gosta do YouTube? Você gosta? Pra ver esse cabelado que eu tava aqui com a minha deitada. Vou já dar outro banho nele. Já tomou uns quatro banhões hoje. E volto por aqui. Eu tava pensando em tirar a minha sobrancelha. Porque pra quem não sabe, eu sou designer de sobrancelha. Há bastante tempo que eu não pratico. Mas a minha sobrancelha era eu que fazia. Antes de ficar grávida do Rubem. Tem até vídeo aqui no canal. Só que... Eu fui atrás de comprar uma pinça. E a pinça... Porque assim, não é qualquer pinça que você tira uma boa sobrancelha. E tá difícil encontrar uma pinça boa. Então é melhor esperar pra tirar a sobrancelha na mulher meio. Porque a mulher tira e fica perfeita. Então vou esperar mais um pouquinho. Aí vou lá tirar um dia. Né, Rubinho? Vou dar um banho dele. Toda horrorosa. Vamos lá tomar banho? Vamos lá tomar banho dele. Vamos lá tomar banho dele. Descobri o propósito da minha vida. Acabei de arrumar a cama, né? Olha só a cama. Essa pessoa... Acabou de balançar a cama. Então pra que que eu vou arrumar a cama? Pra que que eu vou arrumar a cama? Ai, Jesus. Tá mordendo aqui o babador. O babador é de silicone? Aí ele tá mordendo? Pegou o bico. Pegou o bico. É pra quando ele for comer, ó. O babador. Que a Bia deu a ele. Ela é do beijaninho. E ela mandou pra ele. Pega. E ele tá mordendo. Daqui a pouco eu volto. Tava comendo, mas nem mostrei aqui no vlog. Comendo banana com leite. E o Rubem também. E o Rubem provou a banana. E ele gostou. Daqui a pouco eu volto. Consegui fazer o exercício. Já é noite. Tá escuro, ó. Vou tomar banho. O Rubem tá dormindo. E a gripe não é desculpa, não. Tô gripada. Mas foi aí. Exercício feito. Segundo dia. Foca no 60. Daqui a pouco eu volto pra finalizar o vlog. Eu tô rindo aqui dessa espinha gigante. Olha só. Voltei pra finalizar o nosso vlog de hoje. Pra dizer pra você que a palavra... A palavra tem poder. A palavra tem poder. É tremenda. É muito forte. Muito forte. Eu comecei hoje o dia gripada. Eu ainda estou me recuperando. Mas assim, eu não me... Eu nem podia, né? Bebel, por favor, meu amor. Fecha a porta. Tô roçando aqui. Eu nem podia, né? Porque tinha que cuidar da casa. Principalmente do Rubem, que é recém-nascido. Não dava pra parar. E eu não fiquei reclamando. Eu levantei. Fui fazer as coisas. Fui fazer o almoço. Me tremendo. Desci lá embaixo. Desci lá embaixo, claro, né? Fui comprar as frutas. Eu não tava bem naquela hora. Mas eu não botei palavra negativa na minha boca. Então, o dia foi tranquilo. Foi uma bênção. Por quê? Porque a palavra tem poder. E eu profetizei que o dia seria uma bênção. O dia vai ser uma bênção. E consegui fazer o exercício. Não estou dolorida. Graças a Deus. Estou bem. Estou me sentindo bem. Não tô com dor de cabeça. Não tô mais com a moleza que eu estava. Por quê? Porque Deus, ele usa a minha boca e a sua boca se nós profetizarmos isso. Então, não importa como estava ontem, como estava antes de ontem. Passou. O que importa é agora. E o agora é uma bênção. O seu dia vai ser uma bênção. E eu profetizo que vai ser um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Então, levante sua cabeça e não use sua boca pra falar palavras negativas. Use ela só pra falar palavras de bênção. Se não tiver palavra pra falar, ó, fica calada. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Eu sempre deixo o link da Mamãe Sarada. Os exercícios que eu faço aqui embaixo. Pra você ir lá conhecer o programa. E se você gostar, vamos também participar. Vamos ficar sarada de dentro pra fora. Porque também não adianta corpinho bonito e a alma amargurada. Tem que estar sarada de dentro pra fora. Tchau.